Toda história de amor é um acidente. Lindo, terrível, às vezes feliz. Alice! Você é a mulher da minha vida. Não vai terminar comigo assim. Sua vida é definida por mim? Júlio Tavares. Quem é você? Meu nome é Felipe e eu sou seu irmão. Você, assim como eu, é filho do Odilon Ricardo. Você não faz a menor ideia de quem é o Odilon Ricardo, né? Um dos maiores cantores populares do Brasil. Ele deixou um testamento com o nosso nome. Tem uma casa. Meu pai. O que que tem o seu pai? Mas a única coisa assim que eu faço questão realmente é que as minhas cinzas fiquem com o amor da minha vida. Essa demorou, irmão. Odilon. A gente vai ter que achar o amor da vida dele. Talvez ele tenha sido o grande amor da minha vida. Você era o amor da vida dele? Antes fosse. Muito louco como gostar da mesma música aproxima duas pessoas muito rápido assim. Como se fosse tipo um apário pro coração. Cada vez que olho Arrasa a minha razão Bonito isso do amor da nossa vida poder durar sempre um mês. Toda história de amor é um acidente. Que sorte que umas coisas que a gente não quer simplesmente acontecem, né? É o amor da minha vida que chegou no pedaço. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma